Bom, rapaziada, estamos aqui hoje no Keydrop pra fazer um vídeo diferente. Muitas pessoas têm vontade de ter uma faca dentro do Counter-Strike 2. E sim, eu sei que nem todo mundo tem aí 2 mil, 3 mil, 4 mil que seja, pra investir numa faca ou algo do tipo. Então, o que que acontece? Eu vou tentar fazer a boa pra vocês, tentando mostrar pra vocês se tem como ou não. Vou fazer um teste, tá? Com pouco saldo aqui no Keydrop, lucrar uma faquinha, certo? Então, se você acha interessante esse tipo de vídeo, mano, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante pra me ajudar. Porque isso envolve grana, envolve risco, tá ligado? E, rapaziada, não esquece, mano. Vem cá no Keydrop, utiliza o promo code DNXCSGO, tudo mais justo. Você pode também acessar pelo link. Eu até recomendo, rapaziada, que você venha pelo link que tá na descrição, porque é muito mais seguro. E, mano, eu recomendo demais você depositar, porque a gente tá fazendo um sorteio de nada mais, nada menos que 12 mil reais em skins. Vê o vídeo aí. Eu já fiz um, dois, e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins, para todos os usuários do cupom DNXCSGO. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom DNXCSGO, entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Bom, como vocês viram aí, mano, vale muito a pena, rapaziada. Não, sério mesmo. Você tirar uma gordurinha que você tem do seu dinheiro, que você recebeu, do pagamento que seja, e tentar a sorte aqui. E, além de você tentar a sorte de pegar as skins, de fazer as coisas, você vai participar de um sorteio de nada mais, nada menos de 12 mil reais, mano. Quase 13 mil, porque 12 mil tá no key drop. Aqui, quando você retira, é muito mais caro, tá ligado? Então, rapaziada, confia na Cal, confia no garotinho e vai lá, mano. Deposita, faz a boa e vamos tentar no vídeo de hoje aí. Cara, a gente tem 102 dólares na conta, só que a minha média, eu queria gastar tipo uns 60 dólares, tá ligado? Uns 60 dólares pra mim já tá legal. E eu já andei pesquisando algumas caixas aqui e eu gostei muito dessa arm up, tá, rapaziada? Quando a gente abre 5, a gente gasta 16 dólares. Mas a gente pode abrir uma por uma. Mas, como eu já jogo no key drop há muito tempo, eu tenho muita certeza que, assim, eu pelo menos, não é que eu tenho certeza. Eu falo assim, sempre que quando eu tô jogando e eu lucro mais, é quando eu abro mais caixas. Porque é o seguinte, pensa só, tem uma probabilidade de vir as skins. Mas só que, quando você abre 5 vezes, você tem 5 mais probabilidades de vir as skins. Então, a chance de você dropar um item melhor tá aí nessa brincadeira, tá bom? Então, vamos lá, vamos gastar até uns 60 dólares aqui, rapaziada. E aí, a gente vê aqui o que a gente faz com o nosso saldo. Olha, veio uma casinha bem legal. 15 dólares, beleza. Ó, o que a gente abriu, a gente recuperou. Gastou 16, ganhou 16. Beleza, tá? Vamos lá, então. Mais uma aqui. E lembrando, a gente tem uma chance de, se quer mesmo, ganhar as skins, a faca, sem mesmo a gente fazer o upgrade. Ô, louco! 20 dólares. Esse vídeo tá bem mais encaminhado, tá bem mais encaminhado. Beleza, 20 dólares. A gente já tem 36 dólares, mais ou menos, pra... É isso mesmo, 36 dólares. Vambora. Mais um minha. Arm up, não nos decepciona. Dá uma luvinha de uma vez assim, ó. Pum! Caraca, mano. Vamos ver o que é que veio. 6 dólares. Oh my gosh. Oh my gosh, man. A gente tem a última abertura, a gente tem 42 dólares, rapaziada. Ixi, mano. Eu acho que vai dar barba isso aqui, viu? Eu acho que vai dar barba. Eu acho que a gente não vai conseguir, véi. Meu Deus. Ó, ó, ó. Temos uma chance. 17 dólares. Agora a gente tem 60 dólares aqui, 47. Como eu falei, eu ia gastar 60, 50 dólares. Então a gente já gastou o saldo que a gente poderia gastar. E agora a gente vai arriscar, mano, no upgrade. Essa é a calma. Pra pegar uma faca, a primeira faca é no upgrade. Olha, tem umas skins mais baratinhas, rapaziada. Aqui eu tava tentando... Eu vou tentar um 10x aqui, ó. O 10x, ele multiplica seu saldo em 10x. Então, né? Ó, a primeira já foi pra dar o tiro errado. A primeira já foi pra dar o tiro errado, certo? Agora eu vou jogar essas duas aqui. Mais uma no tiro errado. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Para. Beleza, rapaziada. Para, 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 para. Nice! 21 dólares, mano. Tamo com certeza. Mano, a gente já tem a faca, rapaziada. A gente já tem a faca, mano. A gente já tem a faca. Eu acho que tem... Eu acho que tem, mano. Eu acho que tem faca de 77 dólares, véi. Deixa eu ver. Você vem aqui no alterador de skin, rapaziada. Se a gente tiver o saldo em skin, deixa eu ver aqui se tem. Ah, eu posso selecionar só até 10 itens, cara. Eita, mano. Aí, fodeu, rapaziada. Olha, dá pra gente pegar aqui, ó. Deixa eu ver o preço. Preço maior. Dá pra gente pegar essa de 70 dólares. E você ganha uma comissão, porque eu tô gastando 68. E vai dar uma da skin de 70? Vale a pena fazer isso, mano. Trocar por uma skin de SP, véi. Olha, rapaziada. Eu vou falar pra você. Por mim, esse vídeo já tinha acabado. Porque é o seguinte. O ideal é que a gente saque essas skins. Por exemplo, sacar essa daqui, ó. Trocar skins. O foda é que quando você troca, automaticamente você vai receber a trade. E, mano, o Keydrop é um dos melhores sites, rapaziada. Por isso que eu tô falando. Se você quer brincar, se você quer ganhar skins, confia na causa dele, mano. Vai lá no Keydrop, deposita. Saca suas skins, que é sucesso, tá bom? Olha, olha, rapaziada. Meu Deus, mano. Dá pra você pegar... Essas skins aqui valem bem, tá ligado? Vale quase uma faca. Você pode trocar por uma faca depois, tá ligado? Ou que seja. Mas vocês, como é termozios... Vocês são termozios? Eu vou tentar fazer essa faca. Eu vou tentar. Porque a gente, ó... A gente gastou uma chance só. E já conseguiu um 10x, né, mano? Já conseguiu um 10x, véi. Então, ó... Vamos tentar um 2x de leve? Ó, ó, ó... O 2x não pagou. Tá vendo? O 2x não pagou. Então, calma. Então, calma. Se o 2x não pagou, tem chance de pagar agora um 10x agora. Ó, 31 dólares. Hum... Não vai pagar. Nessa hora que eu tô falando pra vocês. O problema de tudo é que nem, tipo... Já lucrei, poderia sair. Mas tô aqui. Vamos lá, rapaziada. Quem confia, digita 1. Digita 1 aí, rapaziada. No chat. Digita assim, ó. Eu confio. Eu confio. Essa é a deserta. Eu vou tentar a última vez um 10x, rapaziada. Que não é nem 10, né? Não é nem 10. Ah, deu não. Deu não. Agora eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar... A gente tem 68 dólares. Eu vou tentar fazer 2x agora. Upgrade 2x pra gente tentar recuperar. Pra gente tentar recuperar, ó. 44. Paga, 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 paga. Beleza. Lucramos. Ok. Lucramos. Ok. É doideira da minha parte. Poderia tá saindo tranquilo. 10x aqui de leve. Será que paga? 10xzinho. Paga, pai. Rapaz... Ô, mano, eu tô com 81 dólares. Eu não sei o que eu tô querendo com a cabeça a mais, rapaziada. Eu não sei o que eu tô caçando. Olha, 8 dólares não dá, velho. Tem que ser 2x. 8 dólares, 2x. Pagou, 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 pagou. Não pagou, pagou. Não pagou. Olha, botamos a estaca dos 80 e poucos, mano. 2x. Beleza. Lucramos, rapaziada. Tamo com 80 dólares novamente, mano. 80 dólares. A gente tem 3 skins aqui. Se essa pagar... Ó, pagou, rapaziada. Pagou. Eu tenho quase certeza que pagou. 2xzinho. Beleza. Vamos ver quanto de saldo que a gente tá agora, rapaziada. Mano, a gente tem saldo pra uma skin, velho. Agora a gente tem saldo pra uma faca, rapaziada. 60 dólares. Eu acho que a gente conseguiu. Eu acho que a missão foi cumprida, velho. Deixa eu ver, mano. Ó, a gente tem luvas. A gente tem luvas. Que knife. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo, rapaziada. Por quê? Meu Deus. Quanto que tá as facas, mano? Vamos ver as facas... As que knife. As mais baratas. As mais baratas são 96, rapaziada. Ó, quanto que a gente tem? A gente tem 93, cara. A gente... Por um décimo, a gente não pega essa faca. O que eu recomendo você fazer? Sendo bem sincero. DnX, CSGO. Mano, deposita mais 3 dólares e pega a faca. Tá ligado? Deposita mais 3, 5 dólares, pega a faca. Garante. Tá ligado? Garante. Abre uma caixa, seja, pega uma skin. Garante tentar pegar pelo menos mais saldo. Porque é o seguinte. Nessa situação aqui, eu poderia fazer o seguinte. 1.5. Vai dar certo? Vai, mano. Pode ser que dá certo sim, velho. Tá ligado? Pode ser que dá certo sim. Mas tem um porém, rapaziada. E se não? E se não? Tá ligado? E se não? Aí eu perdi a skin. Tá ligado? Mas eu, pelo vídeo, eu vou arriscar essa ideia, rapaziada. Ah lá, perdi. Tá vendo, mano? É o que eu tô falando, velho. É o que eu tô falando, rapaziada. Pelo vídeo, eu tô arriscando. Mas tá aí, ó. Pelo vídeo, eu vou arriscar 1.5 de novo pra me tentar pegar uma faquinha, mano. Vamos ver se vai dar essa boa, velho, pra nós. Vamos ver se vai dar uma boa pra nós, mano. Ó, 1.5. Dá pra gente pegar uma faquinha, rapaziada. Diretão. Essa é a nossa chance de sair daqui. Não recomendo que você faça isso. Escuta o que eu tô te falando. Já te falei. Se você tem um saldo top em skin, já conseguiu fazer o upgrade ideal, você vai, mano. Nem que você te deposita mais um cado e pega a skin. Morou? Mas eu sou vida louca, rapaziada. Eu sou vida louca. E... E... Tá lá, rapaziada. Vamos. Tá lá, rapaziada. Isso aí, ó. Ganhamos uma faquinha. Tô suave. Tô suave. Sextou, papai. Sextou. Nem sexta-feira, mas sextou, meu amigo. Conseguimos pegar aqui, ó. 59%. Uma faquinha. Dentro do OKDrop. Quantas horas são agora? 10 e 3, rapaziada. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de fato, rapaziada, se inscreve nesse canal. Deixa o like aí pra fortalecer. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e até a próxima aí. Fui, fui! Fui!